E olha só isso, o Arassatuba intensifica nesta semana a campanha Outubro Rosa. A carreta do Hospital de Câncer de Barretos chegou hoje à cidade para ajudar a zerar as filas, que olha, atualmente já contam com duas mil pacientes. A carreta do Outubro Rosa vai realizar os exames de mamografia na hora. Basta trazer uma cópia dos documentos pessoais, o cartão do SUS, além de um comprovante de residência. Na terça e na quarta, a carreta vai ficar em frente à Universidade Aberta da Melhor Idade, bem no centro. Já na quinta e na sexta, na rua Clibas de Almeida Prado, em frente ao IP Mercado. O horário de atendimento é das oito da manhã às duas da tarde. As UBSs também já estão atendendo em horário estendido, até às oito da noite. No sábado, vão funcionar das oito da manhã às duas horas da tarde. Depois de quase seis meses de suspensão, o Hospital da Mulher voltará a realizar os exames de mamografia. A partir da próxima segunda-feira.